O crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Vamos iniciar o barrado no nosso centro de mesa. Vamos pular este canto e vamos iniciar a carreira aqui, neste canto de dentro. Introduz a agulha dentro do primeiro leque, pegue o fio do novelo e lace. Estando com a laçadinha dentro do leque, vamos laçar o início do fio e passar por dentro da laçadinha da agulha. Veja, deixe um espaço de fio que dê pra ser arrematado depois com a agulha de costura. Vamos introduzir a agulha dentro desta laçadinha da emenda, vamos pegar o fio do novelo, laçar e puxar. Já temos aqui uma correntinha. Vamos fazer mais duas. Veja, três correntinhas é a altura do ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro do leque e fazer um ponto alto. Temos dois pontos altos contando com as três correntes que fizemos para subir, para iniciar. Vamos fazer mais dois pontos altos dentro do leque. Ficamos assim com um grupinho de quatro pontos altos. De um leque para o outro, vamos fazer sete correntinhas de separação. Sete correntinhas de separação, vamos repetir o grupinho de quatro pontos altos dentro do próximo leque. Um ponto alto, laço o fio, introduz no mesmo lugar, dois pontos altos. No mesmo lugar, três pontos altos, introduz no mesmo lugar, quatro pontos altos. Deste leque, para os próximos leques, vamos fazer novamente sete correntinhas de separação. Com sete correntinhas, observe, aqui na emenda, nós temos meio leque desse lado, porque, veja, metade do leque já está para dentro do trabalho. E temos aqui também, veja, meio leque, porque metade já está aqui para dentro do trabalho. Meio leque aqui, meio leque aqui, nas laterais. Como nós estamos fazendo grupinho com quatro pontos altos, vamos dividir na metade. Dois pontos altos para cada meio leque. Então, vamos laçar o fio, veja, aqui está a emenda. Dentro deste meio leque, vamos fazer um grupinho com dois pontos altos. Lace o fio do outro lado da emenda, dentro do outro meio leque, vamos fazer um grupinho de dois pontos altos. Então, fizemos aqui, veja, o mesmo grupinho de quatro pontos altos. Será sempre assim, dois de um lado, dois do outro. Fizemos leques da emenda, e para chegarmos no leque da frente, vamos fazer novamente sete correntinhas de separação. No leque da frente, vamos repetir o grupinho com quatro pontos altos. Aqui eu peguei errado, peraí. Estou fazendo fora do leque. Veja, no mesmo lugar, os quatro pontos altos dentro do leque. Veja, como fizemos aqui e aqui. Deste leque para o próximo leque, a mesma coisa, repetição. Cinco, seis, sete correntinhas. Dentro do leque, vamos repetir o grupinho com quatro pontos altos. Repetimos o grupinho deste leque. Aqui na frente, temos o grupo de pontos altos, quatro pontos altos. Para chegar nos pontos altos, vamos fazer sete correntes também. Bem, estamos trabalhando com grupinhos, um, dois, três, quatro, de quatro pontos altos. Então, aqui, nós vamos fazer o grupinho de quatro pontos altos sobre os quatro pontos altos já feitos na carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto. Do grupo de pontos altos para o primeiro leque do próximo canto, a mesma coisa, sete correntes. Vamos laçar o fio dentro do primeiro leque, vamos repetir. Grupinho de quatro pontos altos. Três, quatro. Vamos laçar o fio dentro do próximo leque, o grupinho com quatro pontos altos. Chegamos no leque do meio. Para irmos até o leque do meio, sete correntes também. No leque do meio, vamos aumentar um pouquinho o grupinho de quatro pontos altos. Para o leque do meio, vamos fazer um grupinho de cinco pontos altos. Veja. Dentro do leque do meio. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Vamos fazer quatro correntinhas. E vamos repetir o mesmo grupo de cinco pontos altos deste lado das correntinhas do leque. É aquele canto externo com doze correntinhas. Será assim por toda a carreira. Veja como que ele vai ficar dentro do leque do meio, com doze correntinhas. O grupinho de quatro pontos altos vai aumentar um pouquinho. Vamos fazer um grupinho de cinco pontos altos. Quatro correntes de separação. E um grupinho de quatro pontos altos deste lado. Tudo dentro do mesmo leque. E assim, nós terminamos a parte de cima. Agora, aqui, nós vamos virar o trabalho e vamos... São quatro lados, né? Terminamos o primeiro lado. E aqui, vamos repetir o segundo lado. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro lado. Estamos aqui no canto. Vamos fazer as sete correntes. Vamos laçar o fio dentro do primeiro leque. Vamos fazer o grupinho... De quatro pontos altos. Vamos fazer sete correntes. Vamos para o próximo leque. Repetir o grupinho de quatro pontos altos. É a cópia. Nós vamos copiar do outro lado. O que fizemos do outro lado, vamos fazer desse. Vamos copiar o que nós fizemos aqui. Vamos copiar aqui agora. Copiamos o que fizemos no primeiro lado, no segundo lado. Estamos aqui no canto, no leque do meio. Naquelas doze correntes. Observe. Cinco pontos altos, quatro correntinhas. Cinco pontos altos, fica de um lado das correntinhas. As quatro correntinhas de separação no meio. E os outros cinco pontos altos, do outro lado. Já formando o canto, né? Trabalhando o canto. Veja, como fica o canto. Cinco pontos altos. Fica cinco pontos deste lado. Eu vou puxar para atualizar melhor. Fica cinco pontos altos deste lado. Quatro correntes no meio, formando o canto. E cinco pontos altos deste lado. Nós vamos virando e vamos copiar. O que nós fizemos no primeiro e no segundo lado, vamos fazer também no terceiro lado. Cinco, seis, sete correntes. Vamos... Vamos... Para o próximo leque, fazer o grupinho de quatro pontos altos. Sete correntes. E vamos dar sequência. Vamos caminhar por toda a carreira até chegarmos aqui. No outro canto do quadrado. Vamos copiar. Do jeito que fizemos nos outros dois lados, vamos copiar neste lado também. Com quatro pontos altos e sete correntes. Lembrando sempre que na emenda são dois pontos altos de cada lado. Vamos fazer esta repetição nesta carreira também. Terceiro lado do quadrado. Terminamos a primeira carreira aqui no terceiro lado. Veja. Estamos no canto. Vamos virar aqui. E vamos continuar. Vamos repetir aqui. No quarto lado. Com sete correntes. Vamos para o próximo leque. E vamos copiar. O que fizemos no primeiro, segundo e terceiro lado. Vamos copiar. Tudo igual. Neste lado. Fazendo o quarto lado. Copiamos o motivo de repetição no quarto lado. Chegamos no canto e vamos virar. Lembra que aqui na primeira carreira começamos não no primeiro canto e sim no segundo. Então, vamos fazer sete correntes e repetir o que nós copiamos por toda a carreira nos quatro lados. Vamos fazer este pedacinho também fechando a carreira aqui. No primeiro grupinho de quatro pontos altos que fizemos no início da carreira. Vamos repetir aqui. Fizemos o pedacinho do primeiro lado, que tínhamos deixado sem fazer. Com sete correntes, chegamos no grupo de pontos altos do início da carreira. Vamos fechar como fechamos nos quadrados. Sem laçar o fio. De baixo para cima. Uma, duas, três. Vamos introduzir a agulha na terceira correntinha, laçar o fio e puxar. Duas laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra. Este é o ponto baixíssimo. Todas as carreiras serão fechadas com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a segunda carreira. Vamos fazer um grupo de quatro pontos altos sobre o grupo de quatro pontos altos da carreira de baixo. Então, fazemos três correntes, é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no segundo ponto e fazemos o segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no terceiro ponto, terceiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no quarto ponto e fizemos o quarto ponto alto. Um bloquinho, um grupinho de quatro pontos altos sobre o grupinho da carreira anterior. Aqui nessas correntes, vamos fazer um lacê. Lembra do lacêzinho que fizemos na última carreira dos quadrados? Com quatro correntes, quatro correntes, sem laçar o fio, no espaço de correntes à frente, vamos prender com um ponto baixo. Desse grupo de pontos altos para o meio das correntes, quatro correntes, prendemos com um ponto baixo. Do ponto baixo para o próximo grupo de pontos altos, quatro correntes também. Este lacê, veja, será repetitivo. Quatro correntes, um baixo, quatro correntes. Em todos os espaços de correntes da carreira anterior. Aqui temos o grupinho, como fizemos aqui, vamos fazer aqui também. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Fizemos o grupinho de quatro pontos altos, temos as correntes à frente, vamos repetir o lacê. Vamos fazer um, dois, três, quatro correntes, no espaço de correntes à frente, prender com um ponto baixo. Quatro correntes e vamos para o próximo grupinho de pontos altos. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Fizemos o grupinho de quatro pontos altos, vamos repetir o lacê. Quatro correntes, no espaço de correntes à frente, prendemos com um ponto baixo. Quatro correntes. E vamos para o próximo grupinho. Vamos repetir um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Vamos repetir o lacê, sete, a sete, quatro correntes. Terminamos o grupinho, quatro correntes, nas sete correntes da frente, vamos prender com um ponto baixo. Quatro correntes, vamos para o próximo grupinho, novamente, um ponto alto sobre cada ponto alto do grupinho de pontos altos da carreira anterior. E vamos repetir aqui o lacê, quatro correntes, introduzimos no espaço de correntes, prendemos com um baixo, quatro correntes. No grupinho de pontos altos, vamos fazer a mesma coisa, vamos repetir um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. No espaço de correntes à frente, o lacê com quatro correntes, prendemos com um ponto baixo, quatro correntes. Vamos para o próximo grupinho de pontos altos. Vamos repetir um ponto alto sobre cada ponto alto do grupinho de ponto alto da carreira anterior. Quatro pontos altos. Nas correntes à frente, repetimos o lacê, quatro correntes, prendemos com um ponto baixo nas correntes da frente, quatro correntes, e vamos para o próximo grupinho. Vamos laçar o fio e repetir um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. No espaço de sete correntes à frente, vamos repetir o lacê com quatro correntes, introduzimos no espaço de correntes, e prendemos com um ponto baixo. Quatro correntes, e chegamos no leque do meio. No leque do meio, vamos repetir. Laçamos o fio, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto do grupinho da carreira anterior. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Agora, aqui, no quinto, vamos aumentar, dentro desse espaço de correntinhas, vamos aumentar três pontos. Então, nós vamos laçar o fio, introduzir dentro do espaço de correntinhas, e vamos fazer o sexto, o sétimo, e o oitavo ponto. Então, aqui nós tínhamos cinco, aqui fizemos cinco, mais três dentro das correntinhas. Oito pontos altos. Vamos repetir as correntinhas da carreira anterior, aqui neste canto também. Duas, três, quatro correntes. Aqui, nós fizemos oito desse lado, vamos fazer oito também. Temos cinco, vamos fazer três dentro do espaço de corrente, e vamos fazer um sobre cada um dos cinco que temos aqui embaixo. Laçamos o fio, dentro do espacinho de correntes, vamos fazer um, dois, três. São três pontos de aumento. Do mesmo jeito que aumentamos deste lado três, neste lado três. E vamos trabalhar aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto do grupinho de cinco pontos da carreira anterior. Ficamos com oito pontos aqui, quatro correntes, oito pontos aqui. Será assim em todos os leques, nos quatro cantos. Agora, nós terminamos aqui o primeiro lado, vamos virar, e nós vamos copiar o que nós fizemos. No primeiro lado, vamos fazer no segundo, no terceiro e no quarto. Então, aqui no segundo lado, vamos começar com quatro correntes, prender com um ponto baixo, quatro correntes, e vamos repetir os quatro pontos. Vamos copiar tudo o que fizemos no primeiro lado, aqui neste segundo lado. Fizemos o primeiro lado, copiamos o primeiro lado, no segundo lado, e chegamos aqui no próximo canto. Eu vou repetir o canto mais uma vez. Nós temos cinco pontos altos, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Terceiro, quarto, quinto. Cinco pontos altos, no espacinho de correntes, vamos fazer três pontos altos. Vamos aumentar três, de cinco, ficamos com oito pontos. Vamos repetir essas correntinhas, quatro correntes. Aqui temos cinco, aumentamos três deste lado, vamos aumentar três deste lado. Dentro das correntinhas da carreira anterior. Um, dois, três. Na sequência, temos cinco, vamos fazer cinco novamente. Um ponto alto, dentro de cada um da carreira de baixo. Tínhamos cinco, ficamos com oito deste lado. Oito deste lado, oito deste lado, separados com quatro correntinhas. E vamos virar, e nós vamos copiar. O que nós fizemos no primeiro... E no segundo lado, essa repetição, vamos copiar aqui. No terceiro lado, e no quarto lado. Terminamos a segunda carreira, e vamos fechar a carreira. Como fechamos na primeira. Sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha na terceira correntinha, e fechar com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a terceira carreira. Do mesmo jeito que fizemos na primeira e na segunda. Três correntes para subir. Altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir no ponto da frente, segundo ponto alto. Introduzir no ponto da frente, terceiro ponto alto. Introduzir no ponto da frente, quarto ponto alto. A terceira carreira, ela é uma cópia da primeira carreira. Vamos copiar. A primeira carreira, na terceira carreira. Vamos fazer sete correntes. E vamos para o grupinho de pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. A terceira carreira é uma cópia da primeira carreira. Então, nós vamos fazer grupinho com quatro pontos altos, sete correntes, quatro pontos altos. Sete correntes, quatro pontos altos. Até chegarmos no canto. Vamos copiar. Copiamos a terceira carreira igual a primeira carreira e chegamos no canto. O canto também é igual. Como aumentamos três pontos aqui de cada lado, nesta carreira também. Vamos aumentar. Veja. Sete correntes. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. No espaço de correntinhas, como fizemos aqui, vamos fazer aqui. Vamos aumentar três pontos. Um, dois, três. Oito, mais três, onze pontos para esse lado. Vamos repetir as quatro correntinhas. E vamos fazer onze pontos deste lado também. Temos oito. Como aumentamos três aqui, vamos aumentar três no espaço de correntinhas. Um, dois, três pontos altos. Vamos trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto. Aqui tínhamos oito. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos, com três que nós aumentamos aqui, onze. Então, nesta carreira fica assim, onze pontos deste lado, quatro correntes, onze pontos deste lado. E vamos continuar. Como nós fizemos aqui no primeiro lado, vamos virar e fazer tudo igual. No segundo lado, no terceiro lado e no quarto lado. A repetição, sete correntes e o grupinho de quatro pontos altos sobre cada ponto alto do grupinho de quatro pontos da carreira de baixo. Vamos fazer esta repetição no segundo lado, no terceiro lado e no quarto lado. No caso, o motivo de repetição seria esse. Terminamos a terceira carreira e vamos fechar como fechamos as anteriores sem laçar o fio, introduzimos a agulha na terceira correntinha e fechamos com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a quarta carreira. Três correntes para subir, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. No ponto alto da frente, terceiro ponto alto. No ponto alto da frente, quarto ponto alto. Aqui nós temos espaço de correntes e a quarta carreira é uma cópia da segunda carreira. Vamos copiar a segunda carreira aqui na quarta carreira. Vamos fazer o lacê. Quatro correntes, introduzimos no espaço de corrente a frente, prendemos com um ponto baixo. Quatro correntes e vamos para o próximo grupo de pontos altos. Então, nós vamos fazer este motivo de repetição por toda a carreira. Vamos copiar a quarta carreira da segunda carreira até chegarmos no leque do canto. Fizemos o primeiro lado da quarta carreira e vamos fazer o canto. Da mesma maneira que fizemos nas carreiras anteriores. Nós tínhamos aqui 11 pontos. Vamos fazer 11 pontos também na carreira que estamos fazendo, na quarta carreira, e um aumento de três pontos. Vamos laçar o fio, introduzir no primeiro ponto alto e fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, vamos fazer ponto alto. 11, mais três, ficamos com 14 pontos altos. Vamos repetir as quatro correntinhas da carreira anterior. E vamos aumentar os três pontos que fizemos do lado de cá para este lado de lá. Dentro da argolinha, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três, vamos laçar o fio, introduzir no primeiro ponto alto da carreira anterior e vamos fazer novamente ponto alto sobre ponto alto. Décimo terceiro, décimo quarto ponto alto. Tínhamos 11 na carreira anterior com três que aumentamos aqui, 14. Então, nesta carreira, vamos ficar com 14 pontos altos, quatro correntinhas e 14 pontos altos. Terminamos o primeiro lado e vamos repetir o que nós fizemos no primeiro lado, no segundo, terceiro e quarto. Três, quatro correntinhas e quatro correntinhas no espaço de correntes da frente, um baixo, três, quatro correntes no grupinho de quatro pontos altos. Vamos repetir um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos copiar este motivo de repetição, este motivo de repetição no segundo lado, no terceiro lado e no quarto lado da quarta carreira. Terminamos a quarta carreira e vamos fechar sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a quinta carreira, uma, duas, três correntes, altura do nosso ponto alto. Lace o fio, introduz no ponto alto da frente, um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto. No ponto alto da frente, um ponto alto. Deste bloquinho de quatro pontos altos. Para este aqui, vamos fazer oito correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes. Vamos introduzir no primeiro ponto alto do grupinho e fazer um ponto alto. Segundo, terceiro e quarto ponto alto. Oito correntes e vamos para o grupinho da frente. Esta quinta carreira, ela é uma cópia da terceira e da primeira carreira. Nós vamos copiar aqui o que fizemos na primeira e na terceira carreira. Vamos fazer na quinta, apenas com uma correntinha a mais. Em vez de sete correntes, nesta carreira, vamos fazer oito correntes. Vamos copiar esta repetição por toda a carreira. Vamos fazer este primeiro lado, até chegarmos aqui no leque do meio do canto. Fizemos o primeiro lado da quinta carreira e chegamos aqui no leque do meio. Oito correntinhas, vamos fazer como fizemos nas carreiras anteriores. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Tínhamos 14 pontos. Então, vamos fazer aqui, 14 pontos altos. 14 pontos altos, como fizemos nas anteriores, dentro da argolinha, vamos aumentar três pontos. Um, dois, três. 14 com três, 17. 17 pontos, vamos repetir as quatro correntinhas. Como fizemos para este lado, os três pontos de aumento, vamos fazer para o lado de lá também. Dentro da argolinha, vamos fazer três pontos. É o aumento, três pontos, vamos laçar o fio, introduzir sobre o primeiro ponto alto e fazer ponto alto sobre ponto alto até o final do grupo. Terminamos o grupo de ponto alto, tínhamos 14 na carreira anterior, com três que aumentamos aqui, 17. E vamos para o segundo lado do nosso quadrado. Vamos repetir o que nós fizemos no primeiro lado, vamos fazer no quarto lado, no segundo lado, no terceiro e no quarto também. Oito correntes, vamos para o grupinho de pontos altos e repetimos. Um ponto alto sobre cada ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Estamos fazendo o segundo lado e vamos copiar. Esta quinta carreira, no segundo lado, no terceiro lado e no quarto lado também. Este motivo de repetição. O bloquinho com pontos altos, oito correntes, o leque do meio, oito correntes, o bloquinho com quatro pontos altos. Este é o motivo de repetição. Para a quinta carreira, vamos fazer o segundo lado, o terceiro lado e o quarto lado. Para fecharmos a quinta carreira. Terminamos a quinta carreira com oito correntes, vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha, de baixo para cima, e fechar com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar aqui a última carreira, a sexta e última carreira. Vamos fazer uma corrente, que é a altura do ponto baixo, para o primeiro ponto. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto à frente e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir no ponto à frente e fazer um ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzir no ponto à frente e fazer um ponto baixo. Então, nós ficamos, nesta carreira, vamos trabalhar em pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. No espaço de oito correntes, vamos fazer doze pontos baixos, dentro deste espaço. Sem laçar o fio, introduzimos no espaço de correntes e fizemos o primeiro ponto baixo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo. Vamos puxar para ganhar espaço, veja, estamos na metade, ganhar espaço para os próximos seis pontos baixos. Na metade dos pontos, com seis pontos baixos, vamos fazer um pontinho picô. Uma, duas, três correntes. E vamos, sem laçar o fio, vamos introduzir nesta correntinha que está sobre o ponto baixo. Veja, nesta correntinha e nesta aqui do ponto. Vamos laçar o fio, laçar por dentro das duas correntinhas do ponto, duas laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das duas laçadas. Para a amiga que está iniciando, este é o ponto picô, muito usado no acabamento das peças em crochê. Feito o picô, sem laçar o fio, lembra que nós tínhamos seis pontos baixos. Sem laçar o fio, vamos introduzir no espaço de correntes e fazer novamente seis pontos baixos. Fizemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vamos puxar mais um pouquinho, sexto ponto baixo. Então, dentro da argola de correntes, será esta repetição. Seis pontos baixos, um ponto picô, seis pontos baixos. No espaço de um grupinho de pontos altos para o outro da carreira anterior. Chegamos novamente no grupinho, vamos repetir o que fizemos aqui no primeiro grupo. Sem laçar o fio, vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo, cada ponto alto da carreira anterior. Fizemos quatro pontos baixos, chegamos novamente no espaço de correntes. Vamos repetir essa repetição de seis pontos baixos, um picô, seis pontos baixos. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos, vamos fazer o picô. Um, dois, três. Três correntes. Com três correntes, sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha de cima para baixo, neste ponto baixo, onde subimos as três correntes. Introduzimos aqui no ponto baixo, neste fio da frente e neste fio do lado esquerdo. Veja. Laçamos o fio, passamos por dentro dos dois fiozinhos do ponto baixo, duas laçadas na agulha. Laçamos o fio e passamos por dentro das duas laçadas. Fizemos o ponto picô, da mesma maneira que fizemos seis pontos aqui, vamos fazer seis pontos depois do ponto picô. Seis pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Veja como fica. Chegamos nos pontinhos altos, vamos repetir um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, este será o motivo de repetição. Vamos fazer esta repetição por todo o primeiro lado, até chegarmos aqui no canto. Fizemos o primeiro lado com este motivo de repetição e chegamos no canto. No canto vamos trabalhar da mesma maneira que trabalhamos aqui, em pontos baixos e ponto picô. Então, nós temos aqui o primeiro ponto alto. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto alto e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. No ponto da frente, quarto ponto baixo. No ponto da frente, quinto ponto baixo. Com cinco pontos baixos, vamos fazer um pontinho picô. Uma, duas, três correntes, sem laçar o fio. Vamos introduzir aqui na frente do ponto baixo, pegando os dois fios. Vamos laçar o fio e puxar um ponto baixo. Vamos, sem laçar o fio, voltar aqui para o próximo ponto e vamos fazer, que fizemos cinco. Quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. Vamos repetir o pontinho picô. Três correntes. Introduzimos no ponto baixo. Laçamos o fio e fazemos um baixo. Voltamos. Veja. Voltamos para o ponto da frente e vamos repetir. Quatro pontos baixos. Quatro pontos baixos. Repetimos. Quatro pontos baixos. Vamos repetir o picô. Três correntes, sem laçar o fio. Introduzimos na frente do ponto baixo. Laçamos o fio e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro das duas laçadas da agulha. Voltamos para o próximo ponto alto da frente. Sem laçar o fio, introduzimos nele e fazemos um ponto baixo. No ponto da frente, dois pontos baixos. No ponto da frente, três pontos baixos. No último ponto, o quarto ponto baixo. Então, repetindo. Cinco pontos baixos, um picô. Quatro pontos baixos, um ponto picô. Quatro pontos baixos, um ponto picô. Quatro pontos baixos. Então, cinco só no início do grupo de pontos altos. Depois do primeiro picô, sempre quatro. Chegamos no espaço de correntinhas. Entre um grupo de pontos altos e outro. E no espaço de correntinhas, vamos fazer quatro pontos baixos, sendo três picô. Sem laçar o fio, introduz no espaço de correntinhas, primeiro ponto baixo. Vamos fazer um picô. Sem laçar o fio, introduzimos novamente, segundo ponto baixo. Outro ponto picô. Sem laçar o fio, introduzimos novamente, terceiro ponto baixo. Outro ponto picô. Sem laçar o fio, introduzimos novamente, quarto ponto baixo. Então, no biquinho, fica assim. Um ponto baixo, um ponto picô. Outro ponto baixo, outro ponto picô. Outro ponto baixo, outro ponto picô. Prendemos com um ponto baixo. Então, nós temos quatro pontos baixos para três pontos picô. E vamos descer, trabalhando já do outro lado, sobre o grupo de pontos altos, da mesma maneira que nós fizemos daqui até o cantinho. Vamos fazer daqui para cá. Lembre-se que nós fizemos cinco pontos baixos aqui no início. E depois, trabalhamos com quatro pontos baixos. Então, aqui vamos fazer a mesma coisa, na ordem inversa. Porque aqui nós subimos, e aqui nós vamos descer. Então, sem laçar o fio, introduz no primeiro ponto alto, e faz um ponto baixo. No ponto da frente, segundo ponto baixo. No ponto da frente, terceiro ponto baixo. E no seguinte, quatro pontos baixos. Com quatro pontos baixos, vamos repetir o pontinho picô. Sem laçar o fio, introduz no próximo ponto alto, um baixo. No ponto seguinte, segundo baixo. No ponto seguinte, terceiro baixo. No ponto seguinte, quarto ponto baixo. Quatro aqui, quatro aqui. Vamos repetir o picô. Três correntes. Repetimos o pontinho picô. Sem laçar o fio, vamos para o ponto da frente e repetir. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Com quatro pontos baixos, repetimos o picô. Três correntes. Introduzimos sobre os fios do ponto baixo. Laçamos o fio e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro das duas laçadas. Tínhamos cinco aqui no início. Então, vamos terminar aqui com cinco também. Último pontinho picô, sem laçar o fio. Introduz no ponto da frente. Primeiro ponto baixo. No ponto à frente, segundo ponto baixo. No ponto à frente, terceiro ponto baixo. No ponto à frente, quarto ponto baixo. No último ponto, quinto ponto baixo. Então, o nosso canto fica assim. Terminamos o primeiro lado com a parte do canto. E já iniciamos aqui o segundo lado, descendo, fazendo o outro lado do canto. E para este lado e todos os outros, vamos fazer a repetição. Então, nós terminamos aqui o grupo de pontos altos. Já introduzimos na carreira, no grupo de... Nas correntinhas da frente. E já vamos fazer o grupinho com seis pontos baixos. O pontinho picô. Seis pontos baixos novamente. E chegamos no grupinho de pontos altos. Então, o que nós fizemos deste lado aqui, no primeiro lado, nós vamos repetir. Exatamente igual. No segundo, no terceiro e no quarto lado. Fiz um pedacinho maior aqui do segundo lado, para a amiga que, às vezes, está iniciando, entender bem o que ela deve copiar. Nós fizemos aqui o primeiro lado e este canto. Você vai copiar o que nós fizemos aqui, exatamente igual. No segundo lado e no canto. No terceiro lado e no canto. E no quarto lado, onde terminaremos o trabalho. Terminamos a carreira e vamos fechar. Como fechamos as anteriores. Lembra que no início da carreira, começamos com uma correntinha, que é a altura do ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir dentro desta correntinha, a primeira correntinha do início da carreira, laçar o fio e puxar. Passar uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira e terminamos o nosso centro de mesa. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada da agulha e vamos cortar aqui o nosso fio para o arremate. Este fio, você vai fazer o arremate com a agulha de costura. E este fio também, do início do trabalho, você vai colocar na agulha de costura e vai arrematar, como já aprendemos no início do trabalho. Aqui terminamos esse nosso encontro com quadrados de naperon em crochê, com sugestões para você criar lindas e variadas peças para você mesma, para presentear com muita elegância, ou ainda criar uma clientela e fazer do nosso encontro uma boa fonte de renda. Um abraço para amiga de perto, um abraço para amiga de longe, muito obrigada pela sua amizade, pela sua companhia em minha vida, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula com mais um encontro em crochê diferente. Se Deus quiser e Ele quer. Se Deus quiser.